Esse é o clube dos solteiros aqui na FM do dia, moleque! É a nossa rola de samba aqui na FM do dia. Vamos lá! Palma da mão, vem! Quem tá solteiro bate na palma da mão Quem tá solteiro bate na palma da mão Chega, neguinho, que a hora é essa Vem que essa festa é a maior doação Quem tá solteiro bate na palma da mão, vem Quem tá solteiro bate na palma da mão Chega, neguinho, que a hora é essa Essa festa é a maior doação Se liga que o nosso circuito é moda Mostra tá livre pra vir desfilar A gente é quem manda na festa E acompanhado não pode entrar Vai dar problema, quebra o esquema Aqui o DM é sem caô Aqui é sem caô É farra bebida a noite inteira O clima intenso de azaração É beijo na boca, mas sem compromisso E quem provou disso já sabe que é bom Aí já viu, né? Eu vou com tudo Daquele jeito eu vou Que vou Quem já sabe levanta a mãozinha e grita com a gente Quem tá na pista Quem tá querendo Dá um gritinho Eu tô sozinho É o clube dos solteiros Vem palma da mão Quem tá solteiro bate na palma da mão Quem tá solteiro bate na palma da mão Chega, neguinho, que a hora é essa Vem que essa festa é a maior doação Se liga que o nosso circuito é moda Basta tá livre pra vir desfilar A gente é quem manda na festa E acompanhado não pode entrar Vai dar problema, quebra o esquema Aqui o lema é sem o caô É farra bem-vinda a noite inteira O clima intenso de azaração É beijo na boca, mas sem compromisso E quem provou disso já sabe que é bom Aí já viu, né? Eu vou com tudo Daquele jeito eu vou Mais uma vez o pessoal aí Curte aí Quem tá na pista Quem tá querendo Dá um gritinho Eu tô sozinho É o clube dos solteiros Vem palma da mão Quem tá solteiro bate na palma da mão Chega, neguinho, que a hora é essa Vem que essa festa é maior doação Quem tá solteiro bate na palma da mão Chega neguinho que a hora é essa Vem que essa festa é maior doação Chega neguinho que a hora é essa Vem que essa festa é maior doação É o estilo X do calor do meu quarto Beijo minha boca, vem me deixar louco, não para Não para não, me deixa cansado que eu tô ativado no modo Safadão, 40 graus é calor do meu quarto, mas não quero pago ninguém Meu bem, estilo X O que eu quero você tem Te aceitar sem ninguém Calada pra escutar Catinha menina, catinha menina, catinha que eu vou te pegar O que eu quero você tem Te aceitar sem ninguém Calada pra escutar Catinha menina, catinha menina, catinha que eu vou te pegar Beija minha boca, vem me deixar louco, não para Não para não, me deixa cansado que eu tô ativado No modo safadão, 40 graus é calor do meu quarto Mas não quero pá com ninguém Me bem, estilo X O que eu quero você tem Já senta sem ninguém Calada pra escutar Gatinha, menina, gatinha, menina, gatinha que eu vou te pegar O que eu quero você tem Já senta sem ninguém Calada pra escutar Gatinha, menina, gatinha, menina, gatinha que eu vou te pegar Gatinha, menina, gatinha, menina, gatinha que eu vou te pegar Gatinha, menina, gatinha, menina, gatinha que eu vou te pegar Pega